Oi pessoal, tudo bem com vocês? E espero que sim. Hoje eu vim gravar um vídeo super legal que várias pessoas estavam me pedindo, que é o hashtag divulgando canais 2. Vocês deram muito like no outro vídeo divulgando canais e eu vou divulgar mais canais aqui, tá bom? Então não esqueça de deixar o seu like, a meta de likes é de 20 likes e se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Então bora lá pro vídeo! E então pessoal, eu vou começar divulgando o primeiro canal. O primeiro canal é o canal Sarah Flutter. Ela é inscrita no meu canal, então também vou me inscrever no canal dela. Prontinho, vamos para o próximo canal. O outro canal foi o canal Yasmin Dias Morais. Vamos inscrever no canal dela e vamos para o próximo canal. Também tem o canal Madutin. Vou me inscrever no canal dela e vamos lá para o próximo canal. Esse é o canal da Suzana Yasmin Souza. E o último canal que pedi para eu me divulgar foi o canal Cat Não Arreverso. Então inscrevam em todos esses canais que eu falei aqui, tá bom? Deem uma passadinha lá, se vocês gostaram se inscrevam e deixem like nos vídeos. Se inscrevam no canal dela. Beijão! Para todos vocês que comentaram, obrigada! E deixe seu like. A meta de likes é de 20 likes. Tchau!